No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 indicadores aí que você deve prestar atenção na hora de analisar uma ação justamente porque eles são indicadores importantíssimos que vão ajudar você a conseguir escolher uma ação que pode ter bastante sucesso aí no futuro. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, antes de começar o vídeo, eu só quero já pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais, que estão todas aqui na descrição. Mas bom, antes de falar dos indicadores, eu só quero pedir pra vocês uma coisa. Nunca, jamais, analisar indicadores sozinhos, porque isso pode ser uma grande armadilha. Porque quando você olha pro indicador e ele diz uma coisa pra você e você não confirma com mais nada, você não confirma com nenhum outro indicador, não confirma com o contexto da empresa, com o momento que a empresa tá passando, você pode acabar caindo numa armadilha e justamente fazendo besteira ou comprando uma ação que pode ser ruim ou vendendo uma ação que ainda é boa, só que ela tá num momento meio esquisito, ou num momento de expansão e justamente por isso alguns desses indicadores aparecem alterados. Então você tem que sempre analisar o contexto que aquele indicador tá sendo inserido. E além de analisar o contexto que o indicador tá sendo inserido, pegar esse indicador e utilizar num conjunto com todos esses indicadores no geral, e não somente um deles isolado. E é claro, como esse vídeo aqui tem que ter fim, eu escolhi só 5 indicadores, mas tem uma centena de indicadores que são excelentes de ser analisados. Eu peguei os 5 que eu considero os mais importantes, assim, os que podem ser mais problemáticos pra uma empresa, caso tenha algum problema com eles, e também os que justamente podem te ajudar a ter um norte na hora que você for começar a investir. Mas lembra de todas essas dicas que eu dei aqui anteriormente, tá? Não pega um indicador e analisa ele isoladamente, pelo amor de Deus. Bom, mas o primeiro indicador que eu separei pra vocês é a margem líquida. Pra você que não sabe o que é margem líquida, basicamente a fórmula da margem líquida vai ser lá, margem líquida é igual a lucro líquido sobre receita líquida. É excelente de você analisar esse indicador, principalmente comparando ele, comparando esse indicador de uma empresa que você tá analisando, com outras empresas que são parecidas, do mesmo setor, que atuam de uma forma parecida. Justamente porque aí você consegue saber qual das empresas tem uma margem maior, né? Uma margem maior e uma margem menor. Porque geralmente uma empresa que trabalha com uma margem de lucro maior, uma margem de lucro líquido maior, ela consegue também, em momentos de crise, não sofrer tanto. Ela pode abaixar a margem pra justamente não ter que subir os preços enquanto os concorrentes estão subindo o preço. Dessa forma, a empresa vai ganhar mais market share, vai ganhar mais participação no mercado. Ela também consegue lidar com eventuais momentos de, digamos, por exemplo, a Amy Dias Branco, que depende muito de uma commodity, que é o trigo. A Amy Dias Branco, pra quem não sabe, é uma empresa que é dona aí de diversas marcas de biscoitos e massas, como por exemplo aí a Piraquê, ou se não a Adria e várias outras, diversas outras no Nordeste também. Ela trabalha geralmente com uma margem maior do que as concorrentes. Então, no momento em que o trigo, que é a principal commodity, o principal insumo dela, o trigo é uma commodity, né? Ela é negociada internacionalmente, o trigo começa a cair. Ela consegue segurar essa queda e ganhar market share justamente, não subindo seus preços frente aos concorrentes. Então, por isso é muito importante você investir em empresas que trabalham com a margem superior daquele setor que você está analisando. E a margem líquida é um indicador de rentabilidade, né? Esse segundo indicador que eu vou falar agora também é um indicador de rentabilidade, mas depois a gente vai falar de indicadores de liquidez e indicadores de dívida também. Então, fica até o final do vídeo, pra você poder justamente pegar essa história completa aqui, e não só um trechinho. Bom, o segundo indicador que eu considero bem importante de ser analisado é o ROIC. ROIC, pra você que não sabe, é basicamente Return on Invested Capital. Retorno sobre o capital investido, né? É mais um indicador de rentabilidade que vai mostrar pra você aí quão efetivo a empresa está conseguindo ser com aquele capital que ela tem investido. O quanto que ela está conseguindo gerar aí de caixa pra empresa, conseguir gerar de retorno, e consequentemente aí retorno pro acionista também. Pra você que não sabe aí, basicamente a fórmula pra você calcular o ROIC é nada mais do que ROIC é igual a Nopat sobre o capital total investido. Capital total investido é tanto o dinheiro dos sócios, né? A grana dos sócios, quanto também a grana de terceiros. E o Nopat é Net Operating Profit After Taxes. É basicamente isso, que nada mais é do que aí o lucro operacional líquido após as taxas, né? Após os impostos. E pra calcular esse Nopat, também tem uma fórmula que é Nopat é igual a EBIT, né? O EBIT, pra caso você não saiba o que é. É basicamente aí os Earnings Before Interest and Taxes, que nada mais é do que o lucro antes dos juros e impostos, né? Então você vai pegar esse EBIT, porque ele representa aí nessa fórmula justamente o lucro líquido operacional, multiplicar aí justamente por, entre parênteses, 1 menos impostos. Ah, e uma coisa importante é que essa fórmula do ROIC nem sempre as empresas vão calcular de formas iguais. Você pode ver na WEG, a WEG calculando de um jeito. Eles geralmente colocam uma rubrica e escrevem lá como que eles estão calculando o ROIC, porque às vezes varia de empresa pra empresa a fórmula. Tanto elas calculam, né? Pode ser que elas calculem pra justamente dar uma percepção pro acionista que tá sendo melhor do que na verdade tá sendo. Então você tem que tomar muito cuidado nessa hora e justamente calcular por você mesmo isso e perceber o que faz sentido você colocar ou tirar dessa fórmula, né? Pra fazer sentido aquela fórmula pra aquela empresa específica. Então bastante cuidado aí com esse indicador. E o terceiro indicador que eu separei pra vocês aqui é o primeiro indicador de liquidez, que é basicamente aí a liquidez corrente. A liquidez corrente é basicamente calculada aí você pegando aí o ativo circulante e dividindo pelo passivo circulante. Pra você que não sabe o que é ativo circulante e passivo circulante, nada mais é aí o ativo circulante do que os ativos, né? Os bens e direitos que ela consegue justamente aí converter em dinheiro no curto prazo. E o passivo circulante nada mais é aí do que as obrigações de curto prazo de uma empresa. Então, por exemplo, no ativo circulante você vai ter lá o estoque, o caixa da empresa, dívida que terceiros tem com a empresa mesmo, que justamente quem tá devendo vai pagar no curto prazo também. Enquanto o passivo circulante vai ser, por exemplo, aí os impostos, as contas a pagar, dívida com fornecedor, esse tipo de coisa vai ser o passivo circulante. Então você pega o ativo circulante, divide aí pelo passivo circulante, você vai ter a liquidez corrente. E essa liquidez corrente vai mostrar pra você a capacidade da empresa de honrar com seus compromissos ali de curto prazo sem ter problemas. Esse indicador é extremamente importante pra você analisar a dívida, né? Justamente pra você dar sequência na análise de dívida de uma empresa, pra você saber a estrutura de dívida daquela empresa, se é de curto prazo, se é de longo prazo, se é a maioria no curto prazo. Porque a dívida de curto prazo é a que geralmente dá problema, é a que geralmente vira uma bomba. Então se a empresa não tiver liquidez corrente pra conseguir justamente saudar, honrar com essas dívidas, né? Pode ser um problema aí, então você tem que analisar isso com muita cautela. É bem importante você analisar a liquidez corrente de uma empresa. Passando agora pro quarto indicador, né, do vídeo aqui, eu separei pra vocês o primeiro indicador de dívida, que é basicamente aí a dívida líquida sobre o EBITDA. E bom, a fórmula já é o nome do indicador, né, dívida líquida sobre o EBITDA. O EBITDA é basicamente aquele EBIT que a gente falou, só que no EBIT você soma a depreciação e a amortização, enquanto no EBITDA você tira a depreciação e a amortização. Porque basicamente aí o EBITDA é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esse indicador vai mostrar pra você basicamente aí o nível de dívida que uma empresa tem, né? Se uma empresa tá muito endividada ou pouco endividada. E eu costumo utilizar, tipo, dívida líquida sobre EBITDA menor do que 3, estando menor do que 3, relativamente ok. Claro que tiver 2,5 já é bom prestar atenção. E tem empresas que vai ser mais do que isso. Por exemplo, os REITs nos Estados Unidos, não faz sentido você utilizar 3, porque a estrutura de dívida é diferente, funciona completamente diferente. Mas, via de regra, dívida líquida sobre EBITDA, estando menor aí do que 3, geralmente costuma estar ainda num momento saudável. E é claro que para as empresas faz total sentido elas se endividarem, ok? Não tem problema uma empresa se endividar, ao contrário de nós, pessoas físicas. Nós, pessoas físicas, o ideal é não ter dívida, mas as empresas não faz mal. Se vocês quiserem um vídeo em que eu explico só isso, né? Por que que as empresas, só com o simples ato de se endividar, automaticamente ela já é precificada acima no mercado. Caso vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, eu posso fazer. Deixa aqui nos comentários que eu explico pra vocês por que que dívida é bom pra empresa. É claro, num determinado nível aí. E o quinto indicador que eu separei pra vocês aqui é o CAPEX, que pra você que não sabe, nada mais é do que capital expenditure, ou investimentos em bens de capital. Bem de capital, pra você que não sabe que raios, que é um bem de capital, nada mais é ali do que as fábricas, por exemplo, um carro que a empresa for comprar pra ser um investimento da empresa, esse tipo de coisa. Coisas físicas, né, que a empresa vai comprar aí. Pra justamente tanto expandir, quanto, por exemplo, pagar a depreciação dessas coisas. Porque se a empresa vai ter gasto com depreciação de ativos que a empresa já tem, isso também entra aí na conta do CAPEX. É muito bom você olhar o CAPEX pra você ver o quanto que aquela empresa tá tendo que gastar aí em depreciação, quanto que a empresa tá gastando em expandir, né, comprar novas fábricas, novos carros, etc. Mas também é muito importante você também pegar uma outra linha ali da demonstração de fluxo de caixa, que é onde fica basicamente a depreciação e amortização, pegar a linha da depreciação e amortização e comparar com o CAPEX pra ver se a empresa tá gastando basicamente igual ali a depreciação ou se tá gastando mais do que a depreciação. Porque se tiver gastando mais em CAPEX do que na depreciação, significa que a empresa tá efetivamente gastando aí em expansão dela. Isso é excelente até pra você analisar o momento da empresa, né, pra ver se a empresa tá pensando em expansão ou só manter o que já tem mesmo. Bom, mas por esse vídeo é isso. Esses são os cinco indicadores que eu separei pra vocês nesse vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. Se vocês aprenderam alguma coisa nova, se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo pra mim. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like se você ainda não deixou. Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo e... Falou!